O acidente foi na tarde de domingo na avenida Paraná, centro de Umarama. A imagem de um veículo bem amassado e o outro tombado às margens da via chamava a atenção de quem passava pelo local. Apesar da gravidade do acidente, a passageira do veículo Fiat Uno, única vítima, sofreu ferimentos leves e foi socorrida pela equipe do grupo de bombeiros. Uma colisão alto-alto na avenida Paraná com a Flórida ali. Chegaram no local, uma cena um pouco forte, um veículo com a frente toda danificada e o outro veículo tombado. Na nossa chegada, os populares já tinham retirado a vítima que teria ferimentos de dentro do veículo tombado. Fizemos o atendimento para hospitalar nela e encaminhamos ao hospital. Neste caso, agiram correto retirando a vítima ali? Deveriam esperar a chegada? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Contusão na cabeça, estava consciente e orientado a todo momento, mas teve essa contusão na cabeça. Então foi imobilizado, feito o trabalho para hospitalar e encaminhado ao hospital. Outros ocupantes estavam dentro do veículo aí? Tinha algum tipo de ferimento? Teve uma outra ocupante que estava no interior do veículo, mas essa sem ferimentos. Mas não quis ser encaminhada até o hospital? Foi feito o atendimento nela também, visto ali algumas escoriações, mas a vítima não quis ser encaminhada ao hospital junto com a primeira vítima. Chegando no local, realmente foi constatada ali uma colisão entre um veículo Virtus e um veículo Uno. O veículo Uno, um pouco à frente, estava tombado lateralmente, à margem da via, no canteiro central ali. Uma das vítimas, que era passageira do veículo Uno, já estava sendo atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros, que chegou no local. E foram recolhidos dados ali a respeito de como esses veículos estavam transitando, a posições iniciais. Porém, ambas as condutores se apresentaram no local ali e permaneceram durante todo o atendimento da ocorrência. Agora, como é praxe em todo o acidente, teste etilométrico foi realizado ali no local? É positivo. Com a gravidade do acidente, ambas as condutoras ali se prontificaram de fazer o teste etilômetro. A condutora do veículo Virtus foi constatada zero, não constatou foi a presença de álcool no sangue dela. Já a condutora do veículo Uno confirmou que tinha ingerido, sim, bebida alcoólica, tomada aproximadamente duas cervejas, e que não era grande quantidade. Foi realizado o teste e constatado ali 0,26 miligramas por litro. No local do acidente, mesmo os veículos seguindo por caminhos diferentes, ambas as condutoras informaram ter passado no sinal verde. Isto seria impossível. Por isso, ambas as condutoras foram encaminhadas para o 25º Batalhão, onde foi percebido que uma delas não era habilitada. informou o agente que não possuía CNH, porém permaneceu e colaborou com todas as informações necessárias. Neste caso aí, é confeccionado algumas multas de trânsito? Exatamente. Ela responderá ali pela infração de conduzir o veículo sem possuir CNH, juntamente ali com a notificação do ter ingerido bebida alcoólica. E aí Legenda Adriana Zanotto